Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice no dólar. Se você não é inscrito aí no canal, peço que você inscreva-se no canal, já deixe seu like, vou dar um tempo aí para você inscrever no canal, deixar seu like, colaborar, porque você está tendo um conteúdo top, gratuito, para a gente continuar fazendo para vocês, peço só isso aí, para vocês, que eu estou crescendo o canal, sei que tem bastante gente que ajuda aí, obrigado aí aos haters também, queria agradecer a vocês aí, que vocês sempre estão colaborando aí, divulgando nosso trabalho para todo mundo aí, está uma galera entrando aí no IAD, graças aos comentários aí de vocês aí, o fracasso de vocês leva o nosso sucesso, sempre assim, aprenda a ser inteligente, haters, vocês são muito burros, vocês são muito burros, muito pequenininhos, tá bom? Obrigado aí, obrigado aí, haters, valeu, sempre uma atenção especial a vocês aí, tá? Pessoal, hoje, no mini índice aqui, começar com o estudo aqui, tá? O que a gente tem aqui com o mini índice? Hoje a gente teve esse, conforme assista o vídeo anterior, tá? De estudo aí do mercado, a gente falou dessa possibilidade dele abriguepado aqui, vim testar o ponto e vim buscar esse ponto aqui. Felizmente hoje, o que aconteceu nesse mercado? A gente estava com o feriado de São Paulo, feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, as bolsas todas de lado, os pares de lado, o mercado fora todo travado, tá? E aí aconteceu esse mercado curtinho, tá? Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, dá para fazer bastante grana, e aí que entra o Ultra Scalper, só que tem um porém, pessoal, Ultra Scalper, não quer dizer que você tem que fazer 200, 500 mil trades, só para entenderem, o Ultra Scalper, ele pega trades de precisão, nos pontos corretos, sabe fazer a matemática do mercado, com poucos trades, ele faz bastante grana, ele sabe proteger o início de um trade, para dar início a uma operação longa, esse é o Ultra Scalper. O Ultra Scalper, esses trades assustados que o pessoal faz por aí, esticou, fez de qualquer jeito, já entra de qualquer jeito, não, isso não é o Ultra Scalper. O Ultra Scalper, ele tem uma leitura de precisão, ele tem uma leitura dentro de métricas bem definidas, tá? O Ultra Scalper, ele é um profissional na leitura e na execução da operação, tá? Ele inicia no Scalper, protege a operação e vai até o final do movimento. Ele começa às vezes no Scalper, protege, defende e deixa a operação andar longa, tá? Esse é o Ultra Scalper original, tá? Esse é o Ultra Scalper que a gente passa para a galera nos treinamentos e tudo mais. Qualquer coisa diferente disso é aplicação só de defesa, ou só um detalhe e o cara se tapiza, ou um amiguinho que a gente falou para o outro, é assim, é assim, isso aí só mata vocês, tá? Isso aí só vai matar vocês, vocês não vão conseguir virar nunca traders, nunca vão conseguir uma consistência, tá? A realidade tem que ser falada sempre, você nunca vai ser trader, você vai ser sempre um assustado de mercado. E o assustado de mercado não ganha nada, ele ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, daqui a pouco ele perde um monte. Ou, no início, o que a gente fala sempre? Você que está começando, evita de fazer muitos trades. Tem gente que vai e chega no EAD, eu fiz 200 trades, entrou num dia no EAD, faz 200, 300 trades. Eu falei, gente, eu fiz dois, eu fiz cinco. Quando eu faço muito para testar estratégia, mostrar alguma coisa, eu faço uns 15. E olha lá, tá? Para mim, eu não quero encarecer as operações também, tá? Então, tem que tomar cuidado o que é ser um trader e o que vocês estão achando que é trader, tá? Trader não é aquele cara que fica girando, girando igual louco, não. Tá bom, pessoal? Isso não dá dinheiro, tá? Isso daí não dá dinheiro, isso aí não é ser trader, isso não é ser ultra scalper. Não confunda o que é ultra scalper. Ultra scalper é um cara profissional. Ele pega o negócio na precisão. Ele sabe ler o mercado. Tá bom? E aqui o ultra scalper nadou de braçada. E em lugar ruim, em mercado ruim desse aqui, o cara treinado, o cara que já vem treinado, já vem, tem atitude, ele nadou de braçada, que ele fez dinheiro demais. Só na compra. O ultra scalper nem vende aqui. Na verdade, a gente teve dois trades de venda, um aqui, outro aqui, né? Mas o ultra scalper nem faz venda. A gente fez trade de precisão aqui, tá, pessoal? A gente deu uma venda exatamente nesse ponto, passei aqui, ó. Tá? Hoje. A gente fez uma venda aqui, passei nesse ponto aqui. Uma venda aqui, passei nesse ponto. Único trade, únicos trades do dia. Uma compra aqui, pra sair exatamente, só trade cravado. O ultra scalper é isso, tá? Um trade, dois trades, três, quatro, cinco. Protegeu. Quem entrou aqui, ou quem entrou aqui, protegeu pra vir buscar esse ponto. O mercado não chegou. Parcial nesse ponto aqui. Fim do dia, se ele não for, proteção aqui atrás. Depois puxa o stop aqui pra cá. Esse é o ultra scalper. Ele faz tudo, mas faz no ponto certo. Tá? Isso a gente faz rolando, né? O mercado rolando. Com a continha na rotina do trader, eu fiz isso só com pouquíssimos contratos. Por isso que fica um volume baixo. Pra respeitar que eu saquei todo o dinheiro dela. Tá? Então ela tá com margem bem baixa. Então a gente respeita a conta e tudo mais. Tá? Pra gente não ferir o gerenciamento. Tá? E pra ser o mais confiável possível. Não ser igual o vendedor de curso, que bate lá um monte de contrato, pega uma merrequinha, dá mil, dois mil reais. Merrequinha mesmo. Tá? Com bastante contrato. Se arrisca. Tá? E você vai copiar e toma pau. Você vai copiar isso aí e você toma pau. Porque você não sabe o que você tá fazendo. Tá? Só que daí, quando não tá gravando, o vídeo, o cara vai lá e bate 150. Sem contratos. Corrige o negócio. É isso que acontece, tá? Pra você que não entende a parada aí. Acredita em qualquer coisa. É isso que acontece. Aí você vai igual uma gazelinha comprando curso. A gente fala. Quer se inscrever no canal? Inscreva-se no canal. Pega o material gratuito. Estuda. Tem os links aqui na descrição de corretora. De tudo que você precisar. Tá aqui na descrição. Tem o grupo. Tem tudo aqui. Para de ser uma ovelhinha. Para de ser uma gazelinha. Levanta a cabeça e vai estudar. Tá bom, pessoal? E a D. E a D. Quiser entrar no E a D. Entra lá. www.shake13.com.br Entra lá. E a D B 3. Acompanha. Estuda com a gente todo dia lá. Sem vídeos gravados. Acompanhamento com a gente ali. Na aula. Mercado rolando. E tudo mais. E vamos estudar. Tá bom, pessoal? Tá dado o recado aí. E vamos estudar aqui. O que a gente tem para amanhã? Possivelmente o preço pode vir buscar esse ponto. Se ele ultrapassar esse ponto. A gente segue com ele aqui. A gente segue com ele. Abrindo acima desse ponto aqui. Ele pode vir corrigir aqui. Pode seguir a alta aqui. Se ele não ultrapassar esse ponto. Abrir abaixo desse ponto aqui. Ele pode dar uma testada aqui. Voltar a buscar esse ponto. E subir. Subir aqui. Testar. Subir da alvo lá. E continuar. Se ele conseguir. Se ele ultrapassar aqui. Ultrapassar esse ponto aqui. A gente vem com ele aqui. Ele pode cair sim aqui. Cair aqui. E voltar da alvo aqui. Essas são as observações. Dominantes. E a gente segue com vocês lá no EAD. Presta muita atenção nos pontos. Aqui é para a gente não se perder. Aqui sim. A gente pode fazer scalpings. Nessas linhas. Elas dão tendência. Scalping. Alvos longos. Operações de alvos definidos. Stop definido. Tudo definido. É só aprender a fazer. Presta bastante atenção. E treina isso aí. Vamos lá dar uma olhada no dólar. No dólar aqui pessoal. O que eu vou ter aqui para vocês. Posso ter um trade aqui. Rompendo esse ponto aqui. Vindo direto aqui. Com a queda direta aqui. Vem buscar esse ponto. Lateraliza aqui. E fica trabalhando aqui. Conforme ele seguir no mesmo estudo. Que a gente já fez anteriormente. Ele pode voltar. Romper esse ponto aqui. Lateralizar. E trabalhar aqui. Não mudou nada do estudo de ontem. Inclusive. Ele fez parcial o movimento. Movimento. Então é a continuidade do estudo do movimento de ontem. A gente só segue isso aí. Só volta a ter uma alta forte. Se romper esse ponto. Então a gente já fica ciente disso. Que não é uma alta. Aquela alta maravilhosa. Mas é. É uma alta que ele pode trabalhar aqui. E depois. Buscar uma alta. Isso se ele buscar e fazer isso aí. Ele pode chegar nesse ponto aqui. Trabalhar aqui. Aí depois. Voltar a ter queda. Voltar a ter queda aqui. E a gente vem com ele. Se vir a romper mais aqui. Romper desse ponto. A gente vai trabalhando aqui. Ou seguindo abaixo aqui. Tranquilo. Simples. Vamos com ele. Não é difícil. A gente está fazendo ser mais tranquilo aí. Para quem está acompanhando com a gente aí. Tem bastante gente que. Eu estou até. Eu estava até falando hoje com o pessoal. Bastante gente acelerando o processo. E graças a esses vídeos de rotina e tudo mais. Parece que a pessoa começa a confiar. Mas na verdade vocês tem que confiar um pouco mais em vocês. Sair de grupinho. Sair de qualquer coisa. Vou mencionar bastante essas coisas aí. Eu vou explicar para vocês como é que. Como é que vocês conseguem. Seguir. Focados aí. Tá. E não depender de ninguém. Tá bom pessoal. Olha aqui ó. Para entrar no EAD. Aqui ó. Para entrar no EAD. É só entrar aqui ó. www.shaketrades.com.br Tá. Entra no EAD aí. Esse primeiro EAD B3. Teu Forks. Teu EAD Ações. Tá. É só entrar aí. E estudar com a gente. Tá bom. Valeu pessoal. Um abraço. Vamos para cima. Eu vou cobrar metas. A partir de amanhã. Metas definidas. Vocês vão destravar pessoal. Vocês vão destravar para ganhar dinheiro. Tá bom. Um abraço. E até a próxima. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.